Vamos então hoje abrir caixas de papelaria, chegou algumas novidades aqui, isso aqui é tudo que ainda falta cadastrar. Olha pra lá, gente, é muita coisa. Esses aqui são mini filtros, então ó, sai a aguinha direitinho por eles, já estão cadastrados no site. Esses aqui estão de próximo, que vão ser casinhas de adesivo com cenário, a criança vai grudando adesivo. A criança não, né, que eu também gostaria de brincar. Coleção da Disney 100 anos, esse aqui vem 4 lápis muito lindinhos. Isso aqui foi um sucesso, a gente fez até uma box disso. Vamos pra segunda já. Tem vários vídeos de abrindo caixas, mas eu quero que você comente aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, porque se você gostar, a gente vai continuar fazendo. Ah, chegou também os lápis em potes, e esse aqui vem um modelo de cada, porque aqui dentro tem 4 modelos. Aí tem gente que quer ter todos, né? Dessa vez eu fiz o pedido de clips, olha que lindo, os clips do Stitch. Ah, Raíssa, eu quero saber o preço. Eu vou deixar o site aqui embaixo linkado. Se você não encontrar no site, é porque já não está disponível, porque o nosso estoque, nesse período de volta às aulas, ele vai oscilando pra valer. Essa lapiseira aqui, eu vou confessar que ela foi uma surpresa pra mim, gente. Eu comprei porque eu achei ela bonitinha e preço bom, quando eu fui ver ela já tinha esgotado no site e nas lojas. Então, assim, achei ela linda, já pedi a reposição dela. E essa outra, não é? Muito linda essa, eu amei. Eu pedi... Essa vez eu pedi uma coleção de florais. Olha, gente, essa bolinha dela como deixa tão charmosa. Tem que cadastrar só aqui, tá? E aí... Ah, essa aqui é uma coleção que eu não tinha antes. E eu pedi nova, que é a Lilac, que ela é aquela famosa Sophie Martins, ela chama? Sim. Tá, Sophie Martins. E aí ela desenvolveu... Ela que desenhou isso aqui, olha a delicadeza. É by Sophie, né? Isso. Aqui. Lilac Fields, isso mesmo. Campus... Lilac, será que significa o quê? Comenta aqui o que que é Lilac? Será que significa Lilac? Não sei. Mas Fields é Campos. Campo Lilac? Será que é assim que chama? Lavanda. Olha esse pedido. Gente! Meu Deus! Quantos cadernos? Mil reais de caderno. Mil reais só de cadernos. Gente, deixa eu ver o que que tem aí de caderno. Deixa eu mostrar. Ai, que lindo! Olha, gulosa. Já pegou os dois que a gente tinha desse aqui da Disney. Depois eu achei mais. Achou? Ai, que lindo esse de caracol. Porco Espinho. Sapinho. E vem aí uma surpresa aqui por último, meu Deus. Capivara! É muito lindo! Olha que lindinho. Vem o adesivo de capivara. Os adesivos são iguais em todos desse modelo. Esse aqui é o meu preferido, Gabi, desse Volta às Aulas. As abelhas lindas. E o meu preferido é capivara. É o capivara? Capivara, né, minha filha? Ah, e eu gostei. Ah, e do Stitch também tá lindo, hein? Um ano letivo inteiro. Estou segurando todo esse jeito. Estou segurando. Eu já tô aqui. Olha esses. Não, esse é uma perfeição. Perfeição. E do Stitch, ela comprou... Quatro. Quatro. Todos os modelos. Nossa, que rica, né? Rica mesmo. Mil reais de caderno, gente. Não vou derrubar o pedido dessa querida que tá indo lá pra Castro, no Paraná. Ana Lúcia. Obrigada, Ana Lúcia. Eu te dou. Essas reguinhas aqui são must have do momento, porque, gente, o preço dela tá muito legal. Ela vem com várias variações, assim, pra você poder decorar caderno. Também é dessa coleção da Sophie Martins. Então, ó, já dá pra montar kit, né? Cadê aquela borrachinha? Ah, tá aqui, ó. Ó, é tudo lindinho dessa coleção. Olha essa lapiseira que também entra junto aqui. Muito bonitinhos. Aí eu pedi a reguinha. Essa reguinha, eu tô apaixonada, Isa. Ai, que linda ali. Lá não tinha vindo ainda, né? Sabe aquela reguinha? Não, nunca tinha vindo. Será que é novidade? Acho que não, né? Só tinha vindo azul. Olha como que ela faz. Aí aqui ela é geométrica, então ela é uma reguinha de 15 centímetros que expande pra 30. Então, se você precisa de uma régua grande, mas não quer tá ocupando tanto espaço no estojo, essa reguinha aqui é a perfeita para você. Reposição da lapiseira do Stitch também veio. Tava faltando, né, Isa? Tava. Ai, dessa vez eu comprei um monte de coisa do Stitch. que eu tava sentindo falta, sabe, de ter ele. Oi, Isa, esse aqui combina com a coleção dela. Também. Esse estilete é da Molim também, que eu tô usando. Achei que ele é super bonito. Oi, oi. Olha, e é de qualidade. Quem caiu não quebrou. Quem caiu não quebrou. Os lápis dela. Ui, tá que a bicha tem bom gosto demais. Nossa, meu Deus. É a Gabi que trabalha aqui com a gente, que ela não gosta de... De quê? Ela não gosta de... Como que chama? De flor, né? Eu amo flor. Você gosta disso? Eu gosto. Essa coleção eu gostei bastante. A Gabi não gosta. É que às vezes tem algumas coisas de flor da Molim que eu não gosto muito. Sério? Ai, eu gosto da câmera. Mas essa eu achei bem delincadinha. Então eu sou pra fora. Ai, esse aqui... Carregamento de milhões. Já vou botar no site. Já vai de capa do vídeo. Gente, essa caneta, quando começou a vender, quando veio aqui pro site, o valor dela era R$119,90. Eu falei, não vai vender. Ninguém vai querer comprar, pedir errado, encalhou. Então na terceira reposição... Terceira, desde quando chegou. Terceira reposição. E a gente ainda pega da loja, né? Quando dá falta. E ela é R$119,90. Mas olha que presente maravilhoso. Eu acho que ela vendeu muito no Natal com caderno, assim. Kit de caderno. Foi. Que aí tudo ficava R$170, né? É, aí valia a pena, né? É, porque assim, eu acho que a pessoa que ela foi na Disney, ela tem aquela memória. Ela tá pagando ali um pouco pelo que ela viveu, né? Pelo que ela tá com saudade. Ai, esse é novo também, Isa. Ai, que lindo. É aquelas notinhas adesivas. Vocês viram que dessa vez eu pedi a coleção completa. Da Baisa Fubartista. Ai, que lindo. E tem preço bom esse. Acho que sai R$22,00. O kitzinho, o display. Gente, tá caindo o planeta Terra. Aqui tá chovendo demais. Mas a gente vai continuar gravando aqui pra vocês. Chegou a cola em fita pastel. Essa aqui, antes a gente trabalhava com amarela, vermelha e tal. Agora a Moline lançou umas mais bonitas. Que eu acho que assim, casa mais com o resto do kit, né? E olha o que eu achei, gente. A caneta da Disney 100 anos. Ai, é muito linda. São quatro modelos diferentes, tá? Essa daqui, ela custa R$18,90. Tanto na loja, quanto no site, também é um presente. Mas por que que é tão caro, Raíssa? Porque é um produto licenciado. Aqui tá a Disney ganhando, a Moline tá ganhando. Essa conta tem que fechar. A papelaria tá ganhando. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. E você também ganha. E você também, porque se você comprar, você vai ter um produto licenciado da Disney. E tem esse daí, dá pra você pôr o refil, né? Então você vai ter licença pra sempre. Os produtos da Disney 100 anos, se você comprou, comprou. Porque esse ano já é Disney 101 anos. Então já não tem mais, a licença já acabou. Então são produtos históricos quem compra. E que daqui a 10 anos não vai ter mais Disney 100 anos. Que vai ser Disney 110 anos. E depois. E depois 111. É isso. Uma reposição. É a nossa fita corretiva. Ela é de uns bichinhos aqui, tá vendo? Ai, que fofo. Eles são fofos demais. E aí aqui a pontinha dele. Lindo. Lindo. E tem quatro coresinhas, que são essas daqui. Muito fofos e de muito bom gosto. E de muito bom gosto, porque fui eu que comprei. Ai, Narcisa. Bom, esse aqui então, agora. Esse aqui é o apontador de metal. Ai, mas não cabe no estojo. Gente, como ele tem um depósito muito grande. Ele é legal pra você deixar numa superfície. Em cima da mesa, etc. Se você quiser até levar na mochila. Sabe aquele momento que você tira. Pra dar aquela apontada nos seus laques de cor. Esse aqui vai ser legal. Esse aí é bom, porque ele é grande, né? É, e aí tem alguns modelos dele. Esse aqui, ó. Dos Mickey's. Esse aqui da carinha do Mickey. De mão aberta. Ai, eu acho que esse aqui é o meu preferido. Esse aqui é o meu preferido. Ai, o meu é esse aqui, tem um abraço. E o seu menos preferido. Esse aqui é o meu menos preferido. É, né? Esse é o meu menos. Tá bom. Te perdoa, Disney. Hoje eu te perdoo. Hoje passa. De quatro, só um é o menos preferido. E a última caixinha. Bora! Você sabia que tem muita gente que assiste o nosso canal, mas não tá inscrito? Não, não é possível, que tá faltando só oito mil pessoas pra gente bater um milhão e você não tá inscrito pra ajudar a gente. Ajuda a gente. Isso é covardia. Olha aqui o que a gente tá fazendo. Ajuda a gente a ser milionário. Nossa, vamos milionar aí. A gente podia tá vendo... Aqui abrindo... É, podia tá deitado no meu sofá. E eu tô aqui... E tô aqui abrindo caixa pra tu ver. Pra tu ver o lançamento. Ai, já amei aquilo ali. É que apareceu. Então eu vou mostrar qual. Você gostou desse? Em homenagem a Isa. Por favor, se inscreve no canal. Se inscrevam no canal. Só falta oito mil, gente, pra gente ser milionário. Nossa, gente, um milhão de pessoas aqui assistindo. Ai, lindo. Nossa, me deu vontade de fazer uma caixinha só disso aqui, sabia? Isso aqui, lindo. E a brush pen dela, eu pedi pouca, gente. Só pedi quatro que eu queria testar. Não sei, né? Vamos ver, né? Como vai sair a linha. Aí a gente vai pedindo mais produtos. Se vocês verem também. Ah, esse aqui do Stitch, que tem um preço mais em conta, né? Porque eu não queria que ninguém ficasse de fora. E olha o que chegou, Isa. Tcharam! Que lindo! Reposição esse, né? É, reposição. Reposição do Stitch, gente. Quem é stitchero? Dá pra fazer um skit no site. Dá. Ai, lindo, né? Esse aqui não é tão barato. Acho que ele é R$39,90. Mas olha quantos blocos vem nele. Vem muitos, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Sete. Mas saiu tudo, né? Seis, sete, oito, gente. Meu Deus. Tô doida. Quatro. Tem oito. Cinco, seis, sete, oito. 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 Oito bloquinhos. Falta, sabe? A gente é bom de gravar vídeo, mas de contagem não é tão bom, não. Esse caderno de adesivo, eu achei que ele tem uma proposta diferente. Porque aqueles da Tilibra são meio simplinhos, né? Aham, é. Mas esse não. É mais padrão, né? Esse vem em formato de caderno mesmo. Olha isso, gente. Olha isso aqui, esse adesivo. Que lindo, você vê que o recorte é bom. Todas as folhas deles são adesivos e tem adesivos funcionais pra planner. Olha que lindo esse círculo. Lindo. Pra gente fazer um pro clube, Isa. Lindo, olha isso. Parece aquelas coisas importadas, né? Sim. Deixa eu ver o resto das páginazinhas. Ah, esse aqui imita washtape. Você sabe que a primeira vez que eu comprei, eu comprei ele pra mim, Isa. Sim, eu lembro que veio só um. Foi, foi. Veio só um. Aí eu botei na caixa, a Gabi cadastrou no site e vendeu. Aí eu... Só o dela. Porque eu achei que eu falei, ah, será que eu vou pedir só pra mim e tal, pra... Ai, olha isso, que legal. Com várias datas. Ó, aproveite a semana. Hoje é o dia. Vai em frente. Hora das compras. Dos viagens, aniversários. Eita, como lá. Eita, como o Spic. Esses aqui tão lindos, hein? Lindo mesmo. Poxa, eles podiam ter feito bloquinho. Ah, e aí repete. Então são duas vezes cada folha. E no total, vem... Quer ver, ó. Eles fizeram bloquinho, né? 560 adesivos, Isa. Nossa, muito. 560 adesivos. É adesivo que não... Que não se acaba. Continuando. Marca a página da Sophie. By Sophie, né? Da Lilac Fields. Achei lindo. Pra marcar bíblia. Esse aqui é o do Stitch. Lindíssimo. Tem um imã, né? E você põe na página. Aham. E a tesoura Black Titanium. Ai, essa é linda. Eu acho que a gente não tinha pedido essa ainda, né? Acho que veio uma também. Uma, né? Naquele mesmo pedido. Veio uma. É linda essa aí, hein? Linda demais. E aí, aqui, tem os que eu acho lindos. Porém, são polêmicos. Os lápis polêmicos, né? Ah, isso aí é caneta, né? E o lápis. Ah, é verdade. Aí o lápis é lindo. Eu acho lindo esse azul do lápis, hein? É um azul, assim, chique esse aqui, gente. Olha isso, cara. Vou até dividir entre as lojas, Isa. Ah, isso aqui é muito perfeito. Olha esse azul, gente. Que que azul é esse? Nossa, perfeito. Vem uma coisa assim. Fui na Disney e lembrei de você. E trouxe um lápis do Stitch pra você. Aham. Vamos fazer já uma foto de capa pro vídeo? Bora! Qual é esse estilete aqui que eu tô usando? Eu pedi um pouco mais, porque eu quero montar vários kitzinhos da Sophie. E chegou, então eu pedi algumas cartelas, que eu não queria que faltasse de jeito nenhum. E esse acaba muito rápido. Toda vez que chega, eles vão... O de ovinho também. E aí eu pedi o de ovinho também. Que acaba sobrando sempre o azul, né? Sim. Porque as pessoas não gostam do ovo azul. Isso é um ovo mesmo? Ah, eu acho que é um ovo. A gente sempre fala ovinho, mas... É, se você... Olha aqui, tá até chocando, ó. Ah, é verdade, é um ovo. É um ovo, é um ovo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, eu já não sei nem mais o que falar pra você. Eu acho que realmente eu vou ficar triste. Um beijo. Tchau!